Sejam bem-vindos, aqui é o Abrigo 76, eu sou o Daniel. Hoje eu venho falar mais uma vez de monetização. Por que eu fiz dois vídeos de monetização e mais esse? Porque são três passos e esses três passos não são feitos no mesmo dia. O primeiro é você ativar a monetização, o segundo é você configurar as monetizações dos vídeos e agora no terceiro nós vamos configurar o clube de canais que acabou de liberar para mim. Primeiro você precisa saber como libera e depois como configura, então vamos ao vídeo. Para ativar o clube de canais, você vai precisar ter pelo menos 30 mil inscritos ou, no caso de canais de jogos, ter pelo menos mil inscritos. Participar do programa de parceria do YouTube, ou seja, já ser monetizado. Isso aqui foi publicado em 7 de maio de 2020, mas essas regras não mudaram. Então basicamente você precisa ter a monetização ativada, ter mil inscritos se for canais de jogos e ter 30 mil inscritos se for qualquer outro tipo de canal. Dessa forma, você vai vir aqui em monetização e vai ter aqui clube de canais. No primeiro dia que eu fiz a monetização não tinha isso aqui ainda, porque depois que você fizer a monetização ainda leva um tempo para você receber o clube de canais. Eu recebi 48 horas depois. Se você vê que depois de uma semana, um mês não recebeu, entre em contato com o suporte do YouTube e veja qual é o problema. Mas se você atende os requisitos, isso aqui deve aparecer para você. Quando aparecer, você vai clicar aqui em Descubra a próxima etapa. Na próxima etapa, você pode fazer esse curso aqui, mas não necessariamente você precisa fazer para ativar. Isso aqui é opcional, o que é realmente obrigatório é você configurar a sua oferta de assinatura. Vamos iniciar. Ele já vem com alguns exemplos aqui, mas é bom você mesmo configurar o seu clicando aqui, nível sem nome. Você primeiro precisa adicionar um nome, um preço e aqui criar um benefício. O que são benefícios? Benefícios são vantagens que seus assinantes vão ter. O meu eu fiz uma colinha aqui para a gente ir copiando e colando. O primeiro nível meu vai se chamar sobrevivente. Lembrando que aqui é um canal de games e esse canal de games tem a temática de abrigo, abrigo nuclear, então sobreviventes do abrigo. Faça algo que tenha sentido para o seu público. Preço mensal, aí você precisa escolher aqui. Eu vou colocar aqui R$4,99, é o mais procurado. Vamos criar o benefício. Aqui tem vários tipos de benefícios que você pode utilizar, como o vídeo dos bastidores, acesso antecipado a novos vídeos, menções em vídeos, edições preliminares de erro de gravação, cenas extras, existem várias aqui. Produto com desponto, Gleam Play com você. E aqui você escolhe. Isso aqui vai depender do tipo de canal que você utiliza. Eu vou clicar aqui em criar meu benefício, porque neste primeiro nível é um nível para as pessoas que querem ajudar o canal. Não vou criar um benefício ainda físico, nem um benefício de serviço. Aqui o que a pessoa vai ganhar? Emotes, selo do canal, ao lado do nome e a satisfação de ajudar o canal. É realmente um nível para as pessoas que querem ajudar. Aqui em título, pode ser um título do benefício. Eu vou colocar o título ajuda do sobrevivente e a descrição são os benefícios que ele vai ter acesso. Se você for dar acesso a outras coisas, você tem que explicar aqui o que é. E tudo isso em 90 caracteres. É bem pouquinho, então vocês têm que ser bem concisos. Em instruções, por exemplo, se você tem um canal de WhatsApp que você vai fornecer, aqui é a hora de você fornecer o número ou o link para a pessoa acessar o grupo. Aqui em instruções, no meu caso, não precisa nada. Aqui em selo de fidelidade e emojis personalizados, você vai configurar depois. Percebam que nem ativou para poder eu configurar agora. Primeiro eu tenho que passar por uma análise. Algum funcionário do YouTube vai ler o nome, o valor, vai ver o nome do título, vai ler sua descrição e vai ver se está de acordo com as regras do YouTube. Se estiver de acordo, ele vai aprovar a sua solicitação. Então vamos clicar primeiro em salvar rascunho. Vamos criar o segundo nível. Aqui em descrição, você vai colocar a descrição do benefício. Percebam que eu só coloquei agora participação nos grupos do canal. Pode ser grupos de WhatsApp, pode ser grupos de Facebook, qualquer grupo que eu queira fazer aqui para este canal, já está coberto por esta descrição. E por que eu não coloquei os outros benefícios do outro nível? Porque quem assina um nível acima do outro, recebe todos os benefícios do nível anterior. Então não precisa você repetir tudo. É só adicionar o benefício atual do nível. Instruções, a mesma coisa. Percebam que agora não tem mais o salvar rascunho, porque eu já escolhi salvar rascunho. Então não precisa. Eu preciso agora clicar aqui em nível 3, colocar qual é o nome, a faixa de valor, colocar o benefício, o título do benefício. Eu estou colocando ajuda sempre na frente. Esse é um título que eu criei. Vocês podem criar o título que vocês quiserem. Clica em salvar rascunho. Agora apareceu salvar rascunho, porque eu posso ou finalizar, ou adicionar um novo nível. Eu vou salvar um rascunho primeiro. Preciso editar alguma coisa. Como ainda é um rascunho, é só você voltar no nível que você quer editar, clicar na opção que você quer editar, e alterar. Ainda não foi para análise, não tem problema você alterar. Aqui embaixo eu tinha esquecido, eu botei participar dos grupos, mas não tinha colocado como participar. Agora eu coloquei aqui, entrar em contato através do e-mail. O e-mail não é esse, eu estou colocando aqui só como exemplo, mas aqui vai ter o e-mail do canal. Então vocês vão encontrar o e-mail do canal, vão enviar seus dados, e seu número de telefone. Então isso aqui é importante estar escrito. Agora eu posso vir para o próximo nível, verificar se está tudo ok. Posso enviar para análise com esses três benefícios, ou posso adicionar mais um nível, que é o que eu vou fazer. Mais uma vez, clicar em salvar rascunho, adicionar novo nível, esse é o número máximo de níveis que você pode ter. Finalizamos, temos sobrevivente, sobrevivente 2, aliado, apoiador e super apoiador. Tudo é muito fácil de alterar. O problema em alterar isso aqui depois, é que você só vai poder alterar se tiver zero assinantes. Se tiver qualquer assinante aqui, você alterar qualquer coisa, as assinaturas serão canceladas. Então, tenham certeza de que o valor vai ser esse, para poder você não precisar deletar assinaturas, porque isso vai ser um prejuízo para você no canal. Então agora eu vou enviar para análise. Aqui ele pede uma revisão. Estou ciente de que está tudo ok, e vou clicar aqui. Não posso, aqui já estava deixando você ciente, não posso alterar os preços, parece inserir um novo preço. Posso criar um novo nível, ou excluir níveis existentes. Estou ciente de que excluir um nível, removerá as assinaturas correspondentes. Isso significa que, se você tiver 10 assinaturas em um nível, e excluir esse nível, você perde as 10 assinaturas. Alterou o preço, perde também as assinaturas daquele preço. Então não pode alterar nem preço, nem benefício, nem nome, nem nada. A não ser que, você tenha zero assinante. Aí você altera sem problemas. Seus benefícios serão analisados, esse processo geralmente em 24 horas. Realmente é muito rápido. Podem clicar aqui em minha oferta é segura. Atendam aos requisitos de políticas de assinatura, nas assinaturas também. Isso inclui fazer sorteios, galera. Fazer sorteio é proibido. Então não coloque nenhum sorteio como benefício, porque isso é proibido. Não pode. A não ser que seja pela Caixa Econômica Federal. E isso é um processo bem complexo e caro. Então eu não aconselho que vocês coloquem nenhum tipo de sorteio. Agora meus benefícios foram enviados para análise. Eu preciso configurar mais coisas aqui. Muito mais coisas, na verdade. Mas primeiro, eu preciso que a análise seja feita. Vamos aguardar essa análise. E assim que essa análise estiver pronta, aí eu vou mostrar os outros passos para você continuar com a monetização do seu canal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho